A frente fria que passou pela região sul do país provocando temporais, agora se aproxima do sudeste. Resta saber quais estados serão beneficiados por essa chuva que vem aí. Oi, quem fala sobre esse assunto é a Nadiara Pereira. No sudeste, desde o verão, as chuvas têm contribuído para o aumento da umidade no solo, principalmente entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Na metade norte da região, a situação tem ficado muito crítica. O verão teve chuvas abaixo do normal e isso prejudicou muito, principalmente as pastagens do norte mineiro e também as áreas produtoras de café do Espírito Santo. Agora, há uma frente fria se aproximando da região e esse sistema volta a espalhar pancadas de chuva por grande parte dos estados. É uma chuva que deve beneficiar principalmente o estado de Minas Gerais, que deve receber de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Mas ainda assim, é uma chuva mal distribuída. Ao longo do próximo período, entre os dias 16 e 20, agora do mês de abril, a chuva será mais abrangente, mas com baixo acumulado. Deve atingir principalmente as áreas produtoras de cana e de café do estado de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. No norte mineiro, expectativa de tempo mais seco e no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, previsão apenas de chuva isolada e de baixo acumulado. No terceiro período, entre os dias 21 e 25, agora do mês de abril, chove de forma mais abrangente, mas também, de uma forma geral, o volume de água será baixo. Apenas no estado de São Paulo e no extremo sul de Minas Gerais é que a chuva ainda pode vir com um pouco mais de intensidade, mantendo os bons níveis de umidade no solo. Apenas no estado de Minas Gerais é que a chuva ainda pode vir com um pouco mais abrangente, mas também pode vir com um pouco mais abrangente, mas também pode vir com um pouco mais abrangente. Apenas no estado de Minas Gerais